Você simplesmente fez meu coração te amar Me jogou na lana mesmo sem saber lutar Você me seduz, me faz perder o chão E eu fico louco, caído em tentação Entro nesse jogo que você criou E quando percebo eu estou louco de amor Você foi atriz e soube interpretar E o que faço agora pois eu vivo pra te amar Eu não sei o que fazer Hoje eu sou viciado em você Eu só quero te amar Você é o meu vício que eu não quero curar Eu não sei o que fazer Já sou viciado em você Eu só quero te amar Você é o meu vício que eu não quero curar Entro nesse jogo que você criou E quando percebo eu estou louco de amor Você foi atriz e soube interpretar E o que faço agora pois eu vivo pra te amar Eu não sei o que fazer Já sou viciado em você Já sou viciado em você Eu só quero te amar Você é o meu vício que eu não quero curar Com muito amor Pra minha querida Amiga Kelly Fernandes